Tem gente aí, faz eu entro descalço de peninho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na nossa cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, vizinho deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, calma, vai balançar E alguém vai desconfiar, e se a porta bater, o cachorro latir Olha o Blake, olha o Blake E se a porta bater, o cachorro latir